Oi pessoal, estou jogando Pokémon Girl! Estou tentando tentar só um Pokémon. Pokémon. Oi, eu sou japonês. Sou parceiro. Estou tentando passar um Pokémon. Mas não está tendo Pokémon. Deixa sair desse Pokémon Go. Horrível. E eu vou por esse. Esse é muito legal também. Legal. Oi pessoal. Oi. Joguinho. 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 Agora está funcionando. Carrega. 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 Do. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.